Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu que vim te roubar aos poucos pra você lutar Que fui eu que te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te leverei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei como jamais Um ou outro alguém pra te amar Antes que o sol desce a acordar Eu te amei, oh Carla Cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Tentei te roubar aos poucos pra você lutar Que fui eu que te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei como jamais Um ou outro alguém pra te amar Antes que o sol desce a acordar Antes que o sol desce a acordar Eu te amei, oh Carla 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 Eu te amei, oh Carla